Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo número 10 sobre a profissão de comissário de voo, respondendo dúvidas sobre a profissão de comissário de voo. Primeiro eu quero agradecer a vocês, por vocês sempre me darem esse feedback através dos comentários, através do Face, e a gente tem conversado, com muitos eu converso, então é bem legal, estou vendo que está sendo útil para vocês, que pessoas que tinham curso de comissário e já tinham desistido, me falaram, mas que legal esses vídeos que você faz, me incentiva, então isso é muito bom, bem gratificante para eu saber disso, e às vezes alguém está desanimado porque várias vezes tentou e não conseguiu, e aí se reanima vendo os vídeos, enfim, a intenção é essa realmente, de ajudar, tirar as dúvidas de quem está começando, escolhendo uma carreira para seguir, a sua vida profissional, que está tirando dúvidas dali, de lá, e é uma profissão meio, a profissão de aeromoça, de comissário de voo, ainda é meio misteriosa, né, a gente não vê muita coisa, eu queria que tivesse isso na minha época, quando eu decidi ser comissária de voo, então, que bom que estou ajudando vocês, e esse vídeo número 10, gente, é para falar sobre mim, como foi comigo, porque não foram um ou dois comentários, foram muitos que pediram, Maiana, como foi seu primeiro voo, que escola que você fez, como que foi para você, como foi a sua entrevista, então, todas essas perguntas, eu juntei aqui, tirei dos comentários de vocês, e resolvi fazer esse vídeo número 10, falando como foi para mim, como foi a minha experiência, como foi a minha tomada de decisão, para seguir essa carreira, tal, e até hoje, então, se é um vídeo que interessa para vocês, saberem um pouquinho de mim, continue assistindo, então, queridos, eu falo demais, mas eu juro que eu vou tentar resumir bastante, como que foi para mim, primeiro, como eu decidi por essa profissão, bem, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 35, então, eu tinha 17 anos, quando eu fiz uma viagem com os meus pais, que foi a primeira vez que eu andei de avião, foi com 17 anos, e a gente fez uma viagem internacional, na época, e eu voltei, assim, meio que deslumbrada com a profissão, mas com a possibilidade, na verdade, de conhecer outros lugares, trabalhando, né, ganhando para isso, sem ter que gastar, sem ter que esperar pelas minhas férias, economizar todo o dinheiro, para nas férias, né, fazer uma viagem, um pacote, como as pessoas normais fazem, né, trabalham o ano inteiro, e aí, fica ali programando a viagem nas férias, então, eu queria uma profissão assim, que eu pudesse conhecer os lugares, e ganhar, receber para isso, e também queria tomar café da manhã nos hotéis, o meu pai brinca que ele falava, que eu dizia quando era criança, eu não me lembro disso, mas ele fala que eu, que eu não posso nunca reclamar de estar enjoada de ficar em um hotel, porque quando era pequena, eu falava para ele, em Curitiba mesmo, assim, no centro, eu via um hotel, eu falava assim, ai, pai, vamos dormir aqui, vamos ficar aqui só para a gente tomar o café da manhã, a gente acorda, já está tudo lá servido, tem um monte de sucos, tem um monte de tipo de bolo, e tem um monte de, né, tudo, frutas, coisa de criança, né, então, eu falava assim, brincando, ele dizia, eu não lembro disso, mas ele falava que eu dizia isso, então, agora, eu paguei realmente a língua, né, eu tomo café da manhã quase todo dia nos hotéis aí, e às vezes eu quero, a maioria das vezes eu quero estar em casa, tomar meu cafezinho preto, simples, mas basta por eu estar em casa, né, como a vida é engraçada, mas, então, foi isso, com 17 anos eu queria alguma coisa assim, só que aí eu, ah, vou procurar o curso, mas deixei, eu estava fazendo pré-vestibular na época, né, e ainda estava escolhendo o que eu ia fazer, ainda na faculdade, aquela coisa toda, aí no ano seguinte, eu já tinha 18 anos, a gente fez outra viagem, foi só eu e minha mãe dessa vez, e aí aquilo me acendeu de novo, no trabalho das comissárias, no voo, eu falei, olha, eu tinha pensado nisso no passado, deixei pra lá, mas vou fazer, isso eu já estava fazendo o primeiro ano, eu tinha passado da faculdade, estava fazendo o primeiro ano de processamento de dados, nada a ver, né, ok, aí eu vim decidida nessa viagem, que eu ia procurar uma escola de aviação, e fui, voltei, aí comecei a pesquisar, minha mãe me ajudou, e ao mesmo tempo eles achavam, nossa, isso deve ser impossível, né, você aqui de Curitiba, vai ter, primeiro que vai ter que ir pra São Paulo, eu nunca tinha ido pra São Paulo, não tinha parente nenhum em São Paulo, e, ah, deve ter que ter alguém que, um QI, né, um QI indique, não é assim, imagina entrar numa, trabalhar num avião, né, as pessoas falavam assim, né, essa aeromoça, isso em 97, e, mas não, eu falei, não, eu vou fazer, eu não vou perder nada com isso, posso fazer junto, já estou fazendo a faculdade, faço junto com a faculdade, não tem problema, se der deu, se não der, pelo menos eu tentei, eu tinha isso pensando, sempre fazendo outras coisas junto, curso de inglês eu já fazia, sempre fiz desde pequena, então, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, pra economizar, tanto que eu entrei um ano mais cedo, até na escola, na primeira série, eu sempre estava adiantada, minha mãe era professora, então, eu consegui, na época, entrar mais cedo, então, eu sempre fiz, no cursinho pré-vestibular, já no terceiro ano do, no terceirão, eu já fazia o pré-vestibular, sempre fui adiantada, sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu queria trabalhar, eu queria meu dinheiro, minha independência financeira, e, aí fui procurar, aí procurei, a primeira escola que eu vi era a IACOL, na época, em 97, não tinha muitas opções, hoje em dia, tem um monte de lugar, não era em qualquer estado, que tinha escola de comissário, nessas coisas, então, a IACOL era a mais famosa, não sei se ela, se ela foi a primeira, ou se ela foi uma das primeiras, as pioneiras, aí, de curso de comissário, eu acredito que seja isso, se alguém souber, me corrija, mas eu acho que era a IACOL, aí a gente chegou a ver preço, tudo, aí uma amiga da minha mãe, uma colega, uma conhecida da minha mãe, comentou, que a vizinha dela, a filha da vizinha dela, que é a Michele, que é a minha amiga do coração, beijo, e eu te amo, e a mãe dela, essa amiga da minha mãe, comentou, que a filha da amiga dela, estava fazendo um curso, na própria escola da TAM, falou assim, falou para a minha mãe, ai, dona Aril, daria o nome da minha mãe, a Michele, lá, ela está fazendo o curso, na escola da própria TAM, aí a minha mãe falou assim, falou para ela, imagina, minha mãe nem deu muito crédito, era uma mulher assim, mais simples, essa amiga da minha mãe, falou, imagina, não é assim, não é assim, não tem, não tem companhia aérea, já não tem escola de aviação, escola de curso de comissário, você tem que primeiro fazer a escola, depois tentar entrar na empresa, aí essa minha amiga ainda falou, não, vai lá conversar com ela, e digo mais, ainda tem emprego garantido, tudo mais, tal, 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 aí a minha mãe, né, falou, bem, meio, bem desconfiada, mas aí a gente foi pesquisar, ela foi falar com a mãe da Michele, com a mãe da Mi, e realmente era isso, era uma escola da TAM, que chamava-se TAM Training Division, e tinha uma escola em São Paulo, eles tinham aberto uma filial em Curitiba, e essa primeira turma, já estaria com emprego garantido, não sei se a primeira, segunda turma, não lembro, não sei precisar isso direito, se a dela já era a segunda turma, não sei, eu sei que ela faria o curso, já estava com emprego garantido, e aí eu fui pesquisar isso daí, fui ver onde que era, ainda era lá no Alto da 15, em Curitiba, fomos lá ver, fomos na escola, enfim, entrei na escola da TAM mesmo, só que não tinha, já na minha turma, já não tinha emprego garantido, eu teria que passar por todo o processo seletivo, é claro que, eles falaram, a TAM dá prioridade para os alunos da TAM Training, claro, então vocês vão fazer a seleção primeiro, e depois vão ser chamados de outras escolas, caso vocês não passem, então é óbvio, eu já estava ali, levei a sorte, de estar ali já meio garantido, muito bem, fiz o curso na TAM Training, na época, depois fechou, não sei se teve mais uma turma, ou duas turmas, fechou em São Paulo, logo em Curitiba, logo em seguida fechou em São Paulo também, e a TAM não tinha mais escola de aviação, como nenhuma companhia tem, né, mas enfim, eu tinha feito curso lá, dei essa sorte, graças a Deus, graças a essa amiga da minha mãe, graças a Michelle, a minha amiga, que eu já voei com ela agora, há algum tempo, então, todas as coisas contribuíram, enfim, mas a primeira vez, que eu fiz a entrevista na TAM, que eu fui chamada, para fazer a entrevista, que tocou o telefone lá, já tinha feito o curso, os currículos já estavam, já foram, tinham sido enviados, tanto para a TAM, eu enviei também, para Transbrasil na época, e para Varig na época, então, em 97, a TAM não era a empresa, que ela é hoje, então, era uma empresa, que estava ali, né, começando a aparecer, sempre foi, sempre foi top, sempre, né, excelência em serviço de bordo, tudo isso, sempre foi, e, só que não tinha ainda aquele nome, na época era Varig, né, Transbrasil, mais a Varig, né, todo mundo falava em avião, falava em Varig na época, e eu mandei para as outras empresas também, a primeira vez que tocou o telefone, quase morri do coração, né, tocou o telefone, eu nem acreditei, era de São Paulo, tocou em Curitiba, estava em Curitiba, e, a pessoa falou, você pode estar, era assim, dois dias já seguinte, dois dias, eu tinha de prazo, para me arrumar, vai, digamos assim, eu não lembro as datas, mas, tipo, segunda você pode estar aqui, de manhã, claro, claro, com certeza, tal, e, e fui para lá, né, desliguei, toda feliz, nem acreditava, eu lembro até hoje, a felicidade que eu senti, quando eu recebi a ligação da TAM, e fui, fui, fomos num ônibus, aí, para, para São Paulo, mas, uma galera, que a maioria também, já está na TAM, a primeira vez, que eu fiz, a seleção, na empresa, era assim, teve a parte de inglês, você tinha que tirar, é, tinha regular, bom, e, acho que excelente, era uma coisa assim, então, se você tirasse regular, já que você tinha um inglês, intermediário, você conseguia entrar, então, eu tirei regular, eu passei com regular, e tinha regular menos, que você tinha reprovado, então, é regular mais, e, bom, e excelente, então, eu passei com regular mais, na época, na época, que eu fiz entrevistas, é, eu aprimorei meu inglês, eu fiz um, um intensivão, até numa escola em Curitiba, que se estivesse em São Paulo, eu ia continuar, sem sombra de dúvida, estudando lá, que é na Portela Idiomas, quem é de Curitiba, eu indico que vá, estude lá, porque é ótimo, é maravilhoso, foi onde eu aprendi mais inglês, então, eu fiz um intensivão nessa escola, na época, antes de fazer a entrevista, enfim, mas, então, tinha inglês, aí tinha a entrevista pessoal, também passei, você ia passando, ia fazendo várias, várias, vários estágios, aí a última, era dinâmica em grupo, então, era uma situação, que, aí tinha comissários mais antigos, lá, de empresa da TAM, que participava ali, da seleção, tinha gerentes, na parte de gerência, de comissários, ali, da TAM, todos ali, olhando, vocês super nervosos, eu tremia mais que uma vara verde, imagina, e nessa dinâmica em grupo, eu não passei, então, eu não foi, não foi tudo de cara, pá, eu tive muita sorte, de fazer a escola, da TAM na época, e ter oportunidade, de participar da seleção, mas não passei de primeira, então, ficou pendente, essa parte de dinâmica, aí tá, minhas amigas passaram, eu não passei, eu lembro que eu fiquei, muito chateada, mas muito mesmo, eu sentei na, na guia, assim, no meio fio, ali, da, na, 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 na própria frente, ali, na, na, onde a gente fez a, a entrevista, e, aí, fiquei me lamentando, ai, mas, queria tanto, eu fiquei tão triste, gente, eu fiquei tão chateada, mas, ao mesmo tempo, eu tinha outras coisas, que eu tava fazendo junto, né, a faculdade, tal, e, eu queria muito, 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 mas, ao mesmo tempo, eu não, se não fosse pra ser, eu também não ia morrer, entendeu, então, eu voltei pra Curitiba, tal, e passou um, pouco tempo, me ligaram de novo, pra eu participar, da seleção, novamente, e se eu podia ir pra São Paulo, de novo, claro, vamos pra São Paulo, aí, foi meu pai, junto, não me lembro se a mãe foi junto, também, na época, fomos pra São Paulo, porque daí, a maioria das minhas amigas tinham passado, né, e já, já estavam fazendo treinamento, na TAM mesmo, e aí, eu fui e fiz essa dinâmica de novo, né, e, aí, eu perguntei também, pra, pra, pra mulher da escola, eu lembro, na época, a Letícia, perguntei, mas, por que que eu não passei, o que que eu fiz de errado, eu falei alguma besteira, né, pra eu me policiar da próxima vez, ela me falou, na época, que era, que foi a minha postura, por quê? Porque, eu sou alta, eu tenho 1,80m, e, na época, não tinha Airbus, até só tinha Fokker 100, era Fokker 50 e Fokker 100, então, é uma aeronave bem menor, e eu, era bem alta, então, é, isso também, pegou um pouquinho, a minha altura, e, e, e ela me falou que, que o que foi dito lá, que foi a minha postura, que eu fiquei meio corcunda, que eu fiquei, eu imagino que eu tenha ficado mesmo, porque eu tava muito nervosa, então, eu devo ter ficado tensa, eu devo ter ficado meio retraída, e aí, eu era muito alta, eu devo ter, devo ter passado uma, uma impressão ruim, sei lá, no momento, então, eu, eu tinha essa dica já, na, na, na segunda chance que eu tive de participar, da ser da, dessa dinâmica, eu, já coloquei, os ombros no lugar, já fiquei, já tava um pouquinho mais tranquila, porque já tinha, já conhecia São Paulo, não era a primeira vez, que eu já, que eu estava ali, então, eu, eu estava mais, é, tranquila, estava mais calma, e aí, passei, tá, e fiz essa, essa dinâmica, é, valeu as minhas notas, já que eu já tinha tirado, feito na outra entrevista, anterior, de inglês, então, só fiz a pessoal de novo, a entrevista pessoal, individual, e a dinâmica, e passei, e passei, isso foi em 97, comecei já, aí já veio meu pai, meus pais vieram, acabou a bateria da máquina, dei uma carguinha nela, e agora voltei a gravar, para terminar o, o vídeo, mas enfim, é, eu parei, dizendo que eu passei, na segunda vez, na segunda dinâmica, e, aí, meus pais vieram, para São Paulo, junto comigo, para a gente escolher, achar um lugar para eu ficar, porque como eu falei, eu não tinha, parente nenhum, não tenho ainda, parente nenhum em São Paulo, é, não sabia onde ia ficar, como que era, então vieram meus pais, e, se não me engano, são, poxa, agora eu não me lembro, se são dois meses, que eu fiquei, foram dois meses, que eu fiquei, em treinamento, na academia da TAM, não, não sei dizer, mesmo, gente, esse detalhe, mas eu sei que eles vieram, junto comigo, e, em princípio, eu fiquei, num hotel, pertinho do aeroporto de Congonhas, era um hotel simples, mas, onde a maioria, dos, dos candidatos, que vinham de fora, porque, naquela época, o Rolim, tinha, estava fazendo muita, é, o comandante Rolim, que era o dono da TAM, fazendo muita seleção, queria que fizesse seleção, no sul, então, tinha muita gente, de Porto Alegre, é, né, do, de Curitiba, de Londrina, assim, do pessoal do sul, ele estava, priorizando mais, e, na época, também só entrava mulheres, não entravam meninos, então, em 97, ainda eram só mulheres, e, então, tinha muita gente de fora, então, eu acabei ficando, nesse hotel que eu fiquei, eu conheci, uma, uma, comissária, também, uma candidata, comissária, que era da Varg, a Dani, Daniela Machado, nunca mais encontrei a Dani, depois, não sei, que fim levou, ela saiu da Varg, quando a Varg, né, infelizmente, faliu, aí, ela veio para a TAM, ela ficou um tempinho na TAM, e depois saiu, nunca mais encontrei, mas, foi com ela, ela, que eu, que eu dividi, esse, quarto de hotel, nós dividimos a despesa, ficamos juntas, né, no mesmo quarto, ela estava fazendo treinamento na Varg, e eu fazendo na TAM, então, foi assim, e no treinamento da TAM, eu conheci mais uma amiga minha, Carol, que, aí, nós acabamos saindo, né, de lá, claro, o hotel era mais, bem mais caro, não dá para ficar em hotel sempre, então, nós saímos, e, dividimos um AP, nós três, eu, a Dani, a Carol, nós dividimos um apartamento, e, continuamos fazendo nosso ensino, nosso treinamento, nas respectivas empresas, e, morando em São Paulo, meus pais voltaram para Curitiba, eu já estava, é, como que diz, já estava, é, já estava segura, digamos assim, porque, imagina, né, eu nunca tinha saído de casa, eu tinha 18 anos, 18 fazendo 19, porque eu entrei em novembro de 97, novembro é o mês que eu faço aniversário, então, eu entrei, na verdade, no dia 2 de novembro, eu fiz aniversário, faço aniversário no dia 5 de novembro, então, eu entrei com 18 para 19, entrei no dia 2, no dia 5, que foi a minha festa de formatura, no dia do meu aniversário, é, eu completei 19 anos, foi um presente de, de aniversário, né, presentão, que está até hoje, né, então, aí, que mais que eu posso contar para vocês, aí, a gente ficou um tempão morando junto, fiquei dividindo apartamento, aí, depois, eu comecei a namorar, é, noivei, e com esse meu primeiro noivo, que foi meu primeiro namorado, é, nós compramos um apartamento, junto, tal, e eu fui, aí, eu, eu saí, a gente acabou, é, se separando, cada uma foi para um lado, uma, já tinha ido morar com o namorado, e, enfim, aí, a gente, é, dissolveu, aí, nossa amizade, digamos assim, aí, eu já passei a morar, já passei a morar sozinha, mas isso, mais ou menos, uns dois anos, eu fiquei dividindo apartamento, uns dois anos, mais ou menos, e, que mais que eu posso falar, gente, a, minha contratação foi assim, a minha escolha, ah, gente, eu, é, quando eu estava fazendo a, no primeiro dia de curso, na TAM, eu fui chamada pela Trans Brasil e pela Varig, então, olha como Deus é perigoso, sempre na nossa vida, né, em quem confia a vida nas mãos dele, como eu sempre confiei e continuo confiando, é, eu passei, e, como eu falei, a Varig era, né, que ela falava assim, aviação, lembrava-se de Varig, né, era uma coisa ligada na outra, e a Varig me chamou, e eu já estava, e eu ia, no meu primeiro dia de treinamento na TAM, eu, eu faria a seleção, então, eu teria que faltar no treinamento da TAM, para fazer a seleção, então, foi um dilema, eu lembro que foi um dilema, meus pais estavam comigo, e me ajudaram muito, como sempre, em toda a minha vida, continuo até hoje, me ajudando, me aconselhando, e, e eu sempre os ouvi, e vou continuar ouvindo sempre, então, escutem seus pais, eles sempre, a maioria das vezes, eles têm razão, e a minha mãe, eu lembro que falou, ai, você já está, né, garantida ali, você está com, é a história de um passarinho na gaiola, para você, largar o teu, um passarinho garantido, para pegar o que está voando, e, ao mesmo tempo, eu queria, porque era Varig, né, e a Transbrasil também, tinha me chamado, aí eu decidi, não, então, junto com meus pais, nós decidimos que não, que eu ia prosseguir ali, na TAM mesmo, porque já estava, garantido, né, claro, eu ia fazer o treinamento na empresa, eu estava admitida, eu ia fazer o treinamento na empresa, ali no treinamento, muitas pessoas são desligadas, então, não é que eu estava 100% garantido, mas estava quase ali, né, eu não ia trocar o certo pelo duvidoso, e graças a Deus, porque logo depois, em alguns anos, a Transbrasil, infelizmente, veio a falir, e a Varig, infelizmente, também veio a falir, né, e a TAM está aí até hoje, graças a Deus, e vamos ver até, né, se Deus quiser, que dure muitos anos, é, então, as coisas são assim, então, graças a Deus, eu, essas decisões foram guiadas por Deus, eu acredito nisso, e pelos meus pais também, e o treinamento na empresa, como que é? O treinamento na empresa, é, você vai, aprender, digamos assim, vai adquirir as carteiras, de, de, técnicas, que são, as aeronaves que a empresa voa, já comentei com vocês, nos vídeos passados, que é como uma habilitação, para aquele que, tem habilitação, para dirigir moto, para dirigir carro, para dirigir caminhão, então, você tem uma habilitação, para voar um equipamento tal, para técnico, para comandante, copiloto, eles só podem ter, um equipamento por carteira, agora, comissário, não, pode ter mais de um equipamento, por carteira, então, por exemplo, na época, a Tansa, trabalhava, só tinha Fokker 50, e Fokker 100, Fokker 27, tinha saído, já não, não trabalhava mais, já não fazia mais parte da rota, da frota, e eu entrei no, o último ano, um ano, um ano e meio, depois que eu entrei, acabou o Fokker 50, ficou só o Fokker 100, e depois vieram o Airbus, tal, e o que a gente tem até hoje, é, e o Boeing também, então, você, eu tinha a carteira do Fokker 50, a carteira do Fokker 100, aí chegou o Airbus, a carteira do Airbus, e assim sucessivamente, então, nesse treinamento na empresa, o que que você faz? Você vai, é, fazer o treinamento, pra voar, pra você, pela NAC, ter um certificado de, de habilitação técnica, pra voar tal equipamento, então, você vai fazer, os ensinos desse equipamento, ali você faz, aulas de primeiros socorros, você faz, ah, você aprende, normas da empresa, como que tem que ser, como que, quais são os seus direitos e deveres, isso eu falei bastante pra vocês no último vídeo, então, não vou falar de novo, pra não ficar repetitivo, mas é isso, você faz esse treinamento na empresa, e aí, já começa a voar, voando, é, são três meses de experiência, já conta esse tempo que você fica na, no treinamento, em solo, aí você espera chegar a sua carteira, de habilitação, né, pra, pra você estar apta, a licença de voo, você já tem, que é essa que vocês tiram, quando vocês fazem o curso na ANAC, então, vocês têm a licença de voo, essa ninguém tira, e vocês vão adquirindo as outras, a carteira, na verdade, o certificado de habilitação técnica, nesses cursos, que você, que a gente faz, e, a empresa solicita pra ANAC, e a ANAC, emite esse certificado, de habilitação técnica, do equipamento, que você vai voar, e todo ano, você tem que renovar, isso daí, você tem que fazer, a gente sempre está na academia de serviços, fazendo essas renovações, primeiros socorros, sobrevivência, tudo isso daí, a gente vai combater o fogo, é, a revalidação do equipamento, ou, se está vencendo a do Boeing, você vai fazer a do Boeing, escrita, com prova, e tudo mais, isso fica tudo documentado, pra uma futura, é, auditoria, que a ANAC venha fazer, tem que estar tudo documentado, bonitinho, como é, na empresa onde eu trabalho, então, é isso, aí, ela falou que sim, aí, essa, essa chefe, me levou até lá, até o quarto da minha instrutora, me apresentou, aí, ela foi muito simpática, muito receptiva, eu dei muita sorte, algumas amigas minhas, não tiveram tanta sorte, na época, como eu tive, mas, graças a Deus, de novo, papai do céu, abençoando a minha vida, e me colocando, só pessoas maravilhosas, no meu caminho, então, ela, ela falou, então, tá, então, né, nos apresentamos, e aí, você vai, vai pro seu quarto, né, descansa, e amanhã, eu lembro que era cedo a apresentação, eram umas quatro, cinco horas da manhã, eu tinha que estar pronta, né, na recepção do hotel, pergunta se eu dormi, imagina que eu dormi, gente, eu lembro que era um lustre, que parecia uma lua, assim, uma bola, nesse hotel de Porto Alegre, e, eu ficava olhando praquele lustre lá, e, dava uma cochilada, e, eu não dormia, a noite inteira, então, eu coloquei, acho que, trocentos relógios, despertador, tudo que tinha, né, pra, pra despertar ali, pra não perder a hora, mas, mesmo assim, eu não ia perder, porque eu não dormi, então, eu tava bem tensa, estava bem nervosa, no meu primeiro voo, e, e aí, foi isso, gente, aí, amanheceu, eu tava lá, toda arrumadinha, toda certinha, como tinha que ser, e aí, começou a minha instrução em voo, como é, é, de praxe, a gente fica voando o tempo, com uma instrutora, né, passa por todas as funções, a bordo, né, isso no voo doméstico, e no voo doméstico, a gente fica por muito tempo, alguns comentários, em alguns comentários, eu vejo, mãe, né, quanto tempo pra eu passar pro internacional, demora, demora bastante tempo, eu fiquei muito tempo no nacional, então, tem que ter a, tem que ter vaga, tem que, tem que ter rotas, de repente, a, a, a NAC liberou, pra empresa, e você, precisa colocar, é, mais tripulantes, precisa colocar avião naquela rota, consequentemente, precisa de mais tripulantes, mas, geralmente, o quadro é fechadinho, então, demora um pouco, você tem que voar bastante no nacional, e eu fui, sou muito feliz nisso, foi muito boa a minha instrução, e, e aí, você vai passando por cheques, que que são cheques, são, você voa com avaliadores, né, que são, é, credenciados pela NAC, no equipamento, que te fazem perguntas, a respeito do equipamento, a respeito de primeiros socorros, a respeito de, de sobrevivência, tudo que a gente aprende no curso, que a gente recicla, todo ano, na academia de serviços, nos ensinos, que a gente fala, quem, que chama, ensino, que sai na sua escala, com a sigla, ensino, é, tudo isso, você tem que saber no cheque, inclusive, se você estiver voando, e, de repente, chegar, é, compondo tripulação, anos de volta, na maior tranquilidade, entrar um inspetor da NAC, no seu voo, ele pode, sim, né, pedir todas as carteiras, de todo mundo, verificar, e, pode, sim, fazer, cheques, é, para essa pessoa, cheques, é, fazer perguntas, a respeito do, do equipamento, que ela está voando, né, então, ou seja, você sempre tem que estar, preparado, sempre em alerta, né, como, escoteiro, sempre alerta, e, é isso, gente, eu, me perdoe, se foi muito longo, é, vocês me pediram muito, para eu fazer um vídeo, falando como foi a minha experiência, como foi para mim, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido, as dúvidas, de vocês, e, qualquer coisa, a gente vai se falando aí, e eu vou acrescentando, nas minhas anotações aqui, para um próximo, para um próximo, eu ia falar um próximo voo, para um próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, beijos, e até a próxima.